Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação você vai aprender a aceitar e superar qualquer coisa, qualquer situação que surja na sua vida da melhor forma possível. Encontre um local calmo e tranquilo, sente ou deite em uma posição confortável e solte o seu corpo, solte também as preocupações, os pensamentos através do ar que você expira. Inspire profundamente pelo nariz e solte tudo que te preocupa agora. Mais uma vez, inspire suavemente, segure um pouquinho e solte. Muito bem, feche os seus olhos se ainda estão abertos, este é o seu momento aqui e agora e tudo está bem. Coloque o seu foco na sua respiração, apenas observando, sem julgar ou alterar. Observe o ar entrando e saindo, os movimentos do seu corpo, seu peito se movendo para cima e para baixo e para baixo a cada respiração, a temperatura do ar que entra, que sai. Se algum pensamento surgir, tudo bem, apenas observe que ele chegou e deixe ele ir embora novamente. Sem se entregar a ele, sem se identificar com ele, sem julgar, deixando ele ir embora assim como ele chegou e voltando a sua atenção para sua respiração. Muito bem, você está caminhando por um grande campo aberto, o sol bate forte lá em cima, o dia está lindo, o céu azul com algumas nuvens aqui e ali. Você vai caminhando pela grama com os pés descalços, sentindo a grama em contato com a sua pele, sentindo a natureza. Você está com muita fome e não encontra nada para comer na sua mochila, nem ao redor. Algumas nuvens pesadas começam a se aproximar e você pode ouvir alguns trovões distantes se aproximando. Mais e mais, ficando cada vez mais próximos, até que começa a cair a chuva. Você corre para tentar se proteger em uma árvore mais próxima e esperar a chuva passar. Você não imaginou que fosse chover, não se preparou para a chuva, não trouxe sombrinha, capa, nem alimentos. Nada disso estava em seus planos. Assim que a chuva passa, a árvore começa a dar frutos. Frutas deliciosas e bonitas começam a surgir por toda a árvore, Enchendo seus galhos mais e mais. Você pega algumas frutas para comer e acabar com a sua fome. A chuva foi essencial para que as frutas pudessem nascer e crescer assim. Você agradece. Come o quanto quiser e segue o seu caminho. Apesar da chuva breve, ainda está muito quente. O sol continua brilhando e aquecendo lá de cima. Você está com calor, mas continua o seu caminho. Também não trouxe água para matar a sede ou um chapéu para se proteger do sol. Você vai caminhando até que chegue em frente a um rio. Ele bloqueia a sua passagem. Não tem como seguir caminho sem atravessá-lo. Novamente, isso não estava nos seus planos. Você não se preparou para isso. O rio é tranquilo, calmo e raso. Então, você não tem outra opção a não ser atravessá-lo. Você se aproxima e começa a entrar no rio. E percebe como a água é limpinha, cristalina. Você sente vontade de beber da água e de nadar. E é isso que você faz. Você entra com tudo no rio. Mergulha, se refresca, bebe água, mata a sua sede. E você percebe que, apesar de não estar nos seus planos, o rio que bloqueou o seu caminho foi essencial para que você pudesse seguir com conforto. E você agradece pelo rio, pela água, pelo momento. Então, vem descendo um barquinho pelo rio. E você decide entrar nele. E apenas seguir. Seguir o fluxo. O fluxo do rio. O fluxo da vida. Você entra e deixa o barquinho te levar. Ele sabe exatamente o que fazer. E pra onde ir. Ele desvia de onde tem que desviar. Ele vai pra onde tem que ir. Sem forçar nada. Sem reclamar. Ele apenas segue o fluxo do rio. Segue o seu caminho como deve ser. Não tem um obstáculo ruim. Nem mesmo um obstáculo bom. Existe o que tem que ser. O que é. E ele apenas desvia do que tem que desviar. Passa pelo que precisa passar. Sem julgar. Sem reclamar. Sem tentar evitar. Apenas segue o fluxo com fé. Com paz. E assim você também se compromete a fazer. Você entende que não existe obstáculo ruim. Que nada existe pra te deixar mal ou te prejudicar. As coisas são o que são. E você é o que é. Você é capaz de passar por qualquer situação. Sem julgar. Sem reclamar ou criticar. Você apenas passa pelo que tem que passar. Sem se sentir vítima ou injustiçado. A vida é o que é. As coisas são o que são. E você aprende a aceitar. A seguir o fluxo. Como o barquinho segue o rio. Sabendo que mesmo que uma situação não pareça tão boa. Ela é o que é. E você pode aprender com ela. Você pode tirar proveito dela. Assim como tirou proveito da chuva. Do rio. Você tem a capacidade de se levantar todas as vezes que cair. Tem a capacidade de se desviar de obstáculos que surgem e atrapalham seus planos. Desvios são naturais e necessários. E você os aceita. Você sabe como se sair em cada situação. Você aceita o que é. Repita as afirmações. Eu aceito o que é. Eu aceito quem eu sou. Eu tenho o poder de superar qualquer coisa. Tenho tudo o que preciso aqui dentro de mim. Eu sigo o fluxo da vida com fé e sabedoria. Deixe que essas afirmações entrem em seu ser. E vá seguindo o fluxo do rio aqui no barquinho por alguns momentos. Observando como ele desvia dos obstáculos de forma sábia e serena. Eu sigo o fluxo do rio aqui no barquinho. Muito bem. Agora, se você quiser voltar ao momento presente, eu vou contar até cinco. E quando eu chegar nos cinco, você vai despertar e seguir com o seu dia normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vá voltando ao momento presente. Mexa os dedos dos pés e das mãos. E quando se sentir preparado, abra os seus olhos. Perfeito. Agora, você está preparado para superar e aceitar qualquer coisa que surgir na sua vida. sabendo que está tudo bem e que você é sempre capaz. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva. Curta esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo com quem você ama e quer ver bem. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê.